Eu quero que você acompanhe comigo um texto muito conhecido que está em Mateus, o capítulo de número 6 e o versículo de número 6, um texto super conhecido, super conhecido esse texto, Mateus 6 e 6, nós vamos fazer uma exposição da palavra, mas tu quando orares, entra no teu quarto e fechando a porta, a tua porta, ora a teu pai que está em secreto e teu pai que te vê em secreto, te recompensará publicamente, deixa sua Bíblia aberta aí, queridos, quem que não conhece, esse texto que vai falar sobre a oração dominical, Jesus está falando sobre a eficácia, a importância da oração, é Jesus que está falando, inclusive, esse texto aqui, irmãos, primeiro Jesus, ele reprova a oração feita pelos religiosos da época, porque eles oravam, sim ou não? Sim, eles oravam, eles oravam e oravam bastante, só porque a oração deles era com uma finalidade distorcida, o objetivo dessa oração deles, foi reprovada por Jesus, porque eles oravam com o intuito de serem vistos pelos homens, e Jesus vai dizer que essa atitude, muito obrigado querido, de orar só para ser visto pelos homens, ela é reprovada por Jesus, Jesus reprova a oração feita pelos religiosos, porque eles queriam atrair a atenção das pessoas, para que as pessoas olhassem para eles e dissessem, puxa, aqueles caras oram demais, eles oram no templo, eles oram nas praças públicas, Jesus não está reprovando a oração feita na praça pública, mas o objetivo dessa oração, que era para atrair a atenção das pessoas, Jesus reprova, e Jesus ele vai ensinar, de fato o que é a oração, Jesus vai falar sobre a oração, Jesus não só falou de oração, como ele deu o exemplo de oração, a importância, a excelência da oração, e tudo que Deus quer, tudo que Deus quer, é que a gente entenda, entenda, a excelência, a nobreza, a importância, a relevância da oração, porque que as vezes orar para a gente, é um momento chato, taxativo, é uma coisa que não passa, sabe, porque a gente não entendeu ainda, a gente não conseguiu entender, de fato, o que é a oração, o princípio da oração, e Jesus vai deixar bem claro, que oração, é o seu particular com Deus, é o seu momento a sós com Deus, o seu momento de intimidade, entre um ser humano e um ser divino, e a única coisa que nos liga a Deus, é a oração, a oração é o diálogo direto, entre um ser humano, terreno, e um ser celestial, divino, e Jesus vai deixar bem claro, que a oração verdadeira, é aquela oração que você consegue entrar, no particular com Deus, olha aqui para mim, Jesus vai dizer assim, quando você quiser falar com o seu pai, você vai entrar, entrar no seu quarto, presta atenção num detalhe aqui irmãos, quarto aqui, Jesus não está falando de um espaço geográfico, quarto aqui, Jesus não está falando de um espaço físico, quarto aqui, porque se fosse assim irmãos, se Jesus estivesse falando de um espaço físico, eu não poderia orar na cozinha, eu não poderia orar na sala, eu não poderia orar na rua, eu não poderia orar no templo, Jesus não está falando de um espaço físico, quarto aqui, é uma linguagem simbólica, Jesus está falando de um lugar de intimidade, quarto é um lugar, onde o casal tem o seu momento de intimidade, é o lugar aonde um se despe um para o outro, é o lugar a sós, Jesus está falando, que oração é um momento de intimidade, se eu não consigo entrar na intimidade com Deus, ainda não consegui alcançar o objetivo da oração, a oração não pode ser para atrair a atenção das pessoas, você já viu pessoas que quando começam a orar, elas querem atrair a atenção das pessoas, não, o princípio está equivocado, os fariseus faziam isso e bem feito, a oração é para atrair a presença do Espírito Santo, ela te leva a um lugar de intimidade, é literalmente o seu quarto espiritual, é você e Deus, deixa eu dizer uma coisa para você, o ser humano só é o que é, na totalidade, quando ele está sozinho, basta uma pessoa só está diante da gente, para a gente pôr as nossas máscaras, os nossos rótulos, porque quando você está só, você é o que você é, por exemplo, quem é que faz chapinha no cabelo para ficar sozinho em casa, quem é que faz maquiagem para ficar em casa sozinho, quem é que aluga vestido para ficar dentro de casa, quem é que passa gel no cabelo para ficar sozinho, coloca irmãos, sozinho em casa, para que colocar terno, para que colocar sapato, para que fazer chapinha, se é só eu que estou ali, quando você está só, você é o que você é, quando a gente está sozinho, a gente tira todos os nossos rótulos, a gente tira todas as nossas máscaras, até porque o ser humano, o ser humano, ele é fascinado por rótulos, pode ver, essa galera de publicidade, eles investem no visual, você chega num supermercado, você vê um produto, e às vezes o rótulo teve um investimento maior do que o próprio conteúdo, porque a galera é atraída pelo que vê, e Deus não está olhando o nosso exterior, Deus não está olhando o rótulo, Deus ele vê o conteúdo do seu coração, qual é a sua motivação, o que me trouxe a esse lugar, Deus não fica impressionado com voz bonita, com talentos, Deus não se impressiona com dinheiro, Deus não se impressiona com a sua roupa, com a sua apresentação, porque Deus não se impressiona com rótulos, mas Deus é apaixonado por conteúdo, Deus é o Deus da integridade, do integral, do puro, da pureza, isso é oração, é você dizer assim, Senhor eu estou aqui, eu não estou entendendo nada do que está acontecendo comigo, eu estou confuso, eu sou extremamente triste nesse momento, mas eu estou aqui, porque eu sou esse cara aqui, ou eu estou feliz, ou eu sou contente, porque às vezes diante da multidão, a gente tenta transparecer aquilo que a gente não é, não é verdade? Qual o pai que às vezes está moído por dentro, mas ele não quer deixar a peteca cair, ele não quer jogar a toalha, aí ele tenta transparecer força, o pastor tenta transparecer força, mas diante de Deus não adianta a gente colocar rótulo, porque Deus conhece o mais íntimo do nosso ser, isso é oração, é intimidade, é você estar no quarto, é você se despir, é você dizendo assim, Senhor aqui está só eu, é exatamente o que o anjo perguntou para Jacó, quem é você cara? E Jacó vai dizer assim, eu sou Jacó, eu sou enganador, eu sou enrolador, eu estou com a minha vida toda enrolada, enrolo e sou enrolado, eu sou Jacó, gostei de você, fosse verdadeiro, pelo menos comigo, aleluia, só porque você foi verdadeiro, hoje eu mudo o teu nome de Jacó para Israel, de enganador, lubridiador, você vai ser príncipe de Deus, às vezes a gente encontra Deus só na multidão, e a gente não consegue encontrar Deus na particularidade, diante da multidão, a gente é um gigante, diante das pessoas, a gente é um super-homem, mas a gente não consegue encontrar Deus a sós, e o princípio é que Jesus vai dizer, primeiro o particular, primeiro a sós, só você e Deus, aí depois Deus te honra publicamente, às vezes a gente quer começar a casa pelo telhado, a gente já chega querendo sentar na janela, a gente já chega querendo que Deus nos exalte publicamente, e a gente nem conhece Deus, a gente nem tem particular com Deus, a gente nem se encontra com Deus a sós, mas a gente quer que Deus nos honra diante das pessoas, a gente quer que Deus faça de nós uma bomba, uma explosão, para que todo mundo vê um monte de coisa de Deus em nós, mas a gente ainda não foi no profundo, a gente não cavou ainda, a gente não encontrou Deus, primeiro vai, primeiro cresce para baixo, desce, encontra Deus, enraíza, é lá no profundo, o que a gente encontra Deus, é no particular, é você e Deus, porque que às vezes Deus leva a gente para alguns desertos, Deus nos tira do meio da multidão, porque não dá para trabalhar conosco no meio da multidão, e Deus nos leva para o deserto, porque no deserto ninguém vê a sua lágrima, ninguém ouve o seu grito, ninguém vê o teu sofrimento, é você e Deus, no deserto os seus amigos somem, todo mundo desaparece, aí você diz assim, Senhor, aonde o Senhor está? e Deus chega assim, filho, eu trouxe você para esse deserto, para você me conhecer melhor, escola de Deus, particular, é Deus levando você para o secreto, tenha o seu secreto com Deus, evangelho não é religião, religiosidade, evangelho é conhecer a Deus, é no profundo, é intimidade, é estar no quarto, é se despir, é tirar a máscara, dizer Senhor, eu sou esse cara enrolador, mentiroso, já fiz um monte de coisa errada, mas eu estou apaixonado por você, eu quero ter a minha vida transformada, é exatamente isso que Deus quer, revelar o seu amor, eu sinto a unção do Espírito Santo de Deus aqui essa noite, o Espírito Santo quer pegar você pela sua mão, e quer te levar para um lugar a sós, a sós, a sós, a sós, a só você e Deus, e quando você está na particularidade, na individualidade, Deus se revela para você, você não conhece uma religião, você conhece um Deus, e no particular, você entende, que o teu Deus do secreto, é o teu Pai, Pai Nosso, que está no céu, você descobre o princípio de paternidade, o Deus que é Pai, o Deus que é responsável, o Deus que cuida, o Deus que mesmo que se cala, mas está olhando, não se afasta, está perto, no particular, você desfruta, do princípio de paternidade, você descobre, Israel no particular, que o Deus, dos céus, é o seu Pai, porque as vezes a gente pensa, que Deus é um ser tão distante, as vezes, as vezes a gente que pensa assim, pastor, mas Deus é um ser tão grande, eu sou tão pequeno, tão falho, parece que eu nunca vou, ter, uma intimidade, com Deus, parece que eu nunca vou conhecer Deus, o particular, a intimidade, nos faz sensibilidade, e a gente descobre, que Deus não é um bicho de sete cabeças, que Deus não é um ser, que está tão distante, que Deus é Pai, que Ele segura, na nossa mão, que Ele está conosco, em todos os momentos, da nossa vida, que Ele jamais, nos abandona, mesmo nas crises, Deus está sempre com nós, porque Deus não perde, o controle de nada, os homens correm, de um lado para o outro, os homens se desesperam, Deus está sempre, no mesmo lugar, porque Deus é Deus, Ele é o teu Pai, quando eu falo de Pai, eu estou falando, de um ser presente, Pai não é ausente, Pai é presente, o salmista vai dizer, que Deus, é o nosso refúgio, socorro bem presente, na angústia, é o Deus que está, Ele está no meio, Ele está no controle, Ele está, Ele está aqui hoje, Ele está conosco, no cume do monte, mas Ele está no fundo, do vale, Ele está conosco, na bonança, mas Ele está nas crises, Ele é o nosso Pai, entendam o princípio, de paternidade, de Deus, o secreto, nos leva a entender, a paternidade, de Deus, Deus é Pai, Pai nosso, que está no céu, santificado, a intimidade com Deus, nos leva a entender, o princípio de santidade, o Deus que é santo, o Deus que santifica, o Deus que nos leva a um lugar, lembre-se de Moisés, quando Deus fala com Moisés, de dentro da sarça ardente, e Deus vai dizer assim, Moisés, cara, tire a sandália dos teus pés, porque você está pisando, numa terra santa, a santidade de Deus, está aqui, e Moisés, tira a sandália, porque a sandália ali, está impedindo, Moisés, de tocar, na santidade de Deus, e Deus está dizendo assim, mano, eu quero que você desfrute, da minha santidade, pise na santidade de Deus, irmão, tem gente que pensa, que santidade é uma coisa, ultrapassada, é uma coisa de gente doida, é uma coisa que, deixa as pessoas infelizes, frustrante, quando você, conhece Deus na intimidade, você conhece a paternidade, e a santidade de Deus, um Deus, que nos santifica, e você, começa a ser santificado, não é que você, é melhor do que alguém, não é que você, está num patamar, diferente dos outros, a santidade de Deus, começa a transformar, a sua vida, e umas coisas, muito loucas, começam a acontecer, na sua vida, algumas coisas, que você amava, que você adorava, algumas programações, que você não perdia, agora você, sente, náuseas, um nojo, e o Espírito Santo, começa, a te levar, por um caminho, de santidade, você começa, a entender, que algumas coisas, que você fazia, aborrecem o Espírito Santo, e você começa, a fazer algumas coisas, que você não fazia, que você não conhecia, que alegra, sua alma, você entende, a paternidade, a santidade de Deus, Pai nosso, que está no céu, santificado, seja o seu nome, você vai desfrutar, de um Deus, supremo, de um Deus, soberano, venha a nós, o teu reino, e seja feita, a tua vontade, quando você conhece, o Deus, que é Pai, que é Santo, que é soberano, você abre mão, de todos os seus sonhos, de todos os seus projetos, você abre mão, de tudo, e você, anseia, pela vontade, de Deus, seja feita, a sua vontade, a tua vontade, a tua, por mais, que a tua vontade, venha se opor, os meus sonhos, eu estou disposto, a sepultar, a sepultar, os meus sonhos, e cumprir, o teu propósito, você sabe, porque que a gente, não consegue, aceitar, o que Deus, sonhou, para a nossa vida, é porque a gente, não conhecia Deus, ainda no particular, a gente, está sempre, se opondo, a vontade, de Deus, porque a gente, ainda não conheceu Deus, porque o dia, que a gente, conhecer Deus, por mais, que seja difícil, mas a vontade, de Deus, é boa, perfeita, e agradável, os sonhos, de Deus, não são, os nossos sonhos, sonhar, o sonho, de Deus, é sepultar, os seus sonhos, é viver, o luto, dos seus, projetos, para você, viver, o novo, de Deus, para a sua vida, a intimidade, nos leva, a entender, que acima, de tudo e todos, existe um Deus, soberano, e que a vontade, de dele, tem que permanecer, seja feita, a sua vontade, na terra, e no céu, o pão nosso, de cada dia, a intimidade, nos leva, a entender, que o Deus, que é pai, o Deus, que é santo, o Deus, que é soberano, ele, ele é o Deus, provedor, e pão, aqui, pastor Juliano, não fala só, daquele pãozinho, que a gente come, com manteiga, todos os dias, pão aqui, é tudo, que o ser humano, precisa para viver, tudo, Deus, provê, ele provê, ele é o Deus, provedor, a provisão, pode até acabar, mas o provedor, está sempre, olhando para você, às vezes, o pão, de cada dia, quer dizer assim, Deus proveu, para esse dia, para esse momento, para esse tempo, e a provisão, pode por algum momento, sim, se acabar, mas o Deus, que prove, e ainda, está de pé, perto de você, não foi assim, que aconteceu, com Elias, foi quem, que proveu, aquele ribeiro, em plena, sequidão, era quem, que mandava, aquele corvo, todo dia, trazer pão e carne, para Elias, era o Deus, provedor, o ribeiro, era a provisão, o pássaro, que trazia, carne e pão, era a provisão, mas um dia, o ribeiro, secou, o pássaro, não trouxe, o pão e a carne, mas o Deus, provedor, estava perto de Elias, uma porta, se fecha aqui, não tem uma música, do Kleber Lucas, se uma porta, se fecha aqui, outras portas, se abrem, ali, não é assim, porque o Deus, provedor, ele está sempre, perto de você, oh, aleluia, o Deus, provedor, não falha, o Deus, que você conhece, no secreto, o Deus, que é pai, que é santo, o Deus, que é soberano, ele, prove todas as coisas, o salmista, disse assim, eu estou velho, mas eu fui jovem, eu vi tanta coisa, acontecer na minha vida, em toda a minha vida, mas eu nunca vi, um justo, desamparado, e nem a sua descendência, mendigar o pão, descanse, você que está na sua casa, descanse, a provisão, pode ter acabado, mas o Deus, provedor, não falha, descanse, pastor, eu não estou entendendo, porque uma porta, que Deus abriu, de emprego, aonde eu fui muito, abençoado, se fechou, descanse, a provisão, fechou, mas o provedor, não falha, Ele vai abrir outra porta, Ele vai prover para você, Ele traz o tudo do nada, Ele traz a existência, o que não existe, Ele cuida, Ele é Pai, é o Deus do particular, é o seu Deus, o Deus que se revela para você, como Deus que provedor, nós estamos indo para a Lituânia, era impossível, nós irmos para aquela nação, não tinha nenhuma possibilidade, nós estamos vivendo, a provisão de Deus, quase cinco anos se passaram, mas o Deus provedor, Ele não falha, Ele não passa, a sua palavra é fiel, eu não sou o melhor pastor, eu tenho um monte de defeito, como você tem, mas uma coisa, eu aprendi, a confiar na palavra, que Deus liberou, sobre a minha vida, eu sempre digo uma coisa, o que não é para mim, eu não quero, eu fico feliz, quando eu entro na casa dos irmãos, eu vejo aquela mobília maravilhosa, aquele escagão maravilhoso, eu fico contente, eu fico alegre, o que não é para mim, eu não quero, eu me alergo com a sua vitória, agora o que Deus ministrou, sobre a minha vida, eu não abro mão, aprenda a confiar em Deus, aprenda a confiar em Deus, o Deus que provê, o Deus provedor, o Deus que cuida de você, aprenda a confiar, Ele é o nosso Pai, Ele é santo, olha aqui para mim queridos, Ele é o nosso Pai, Ele é santo, Ele é soberano, Ele nos dá a provisão do pão de cada dia, por favor, algum dos nossos, nós já vamos estar orando, pelo nosso irmão, isso, no nome do Senhor Jesus Cristo, levante a sua mão para cá, ó Pai, aqui está uma alma, no nome do Senhor Jesus Cristo, nós ministramos, ministramos, toda corrente satânica, que aprisiona, não resista a autoridade, que há no teu santo nome, no nome do Senhor Jesus Cristo, no nome do Senhor Jesus Cristo, na autoridade do nome do Senhor Jesus Cristo, toda potestade maligna, que aprisiona, que acorrenta, caia por terra, agora, no nome de Jesus, pode levantar Ele, bota Ele sentado, no nome de Jesus, isso, bota Ele sentado ali, nos nossos sobrinhos, irmãos, nós já vamos terminar, o Deus da provisão, o Deus que cuida de você, é o Deus que nos perdoa, nos perdoa, o Deus que é perdoador, aí Jesus vai dizer assim, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos, os nossos devedores, a intimidade com Deus, nos leva a entender, o princípio do perdão, assim como você foi perdoado, você vai perdoar, você se sente livre, porque que existem pessoas, que estão na igreja, há um ano, dois anos, dez anos, e não conseguem se sentirem perdoadas, porque ainda não entenderam, e não conheceram, o princípio do perdão, o Deus que levou sobre si, os nossos pecados, que nos perdoa, e da mesma forma, que eu fui perdoado, eu perdoo, Deus está dizendo assim para você, porquê que você não se perdoa, se eu já te perdoei, porquê que você fica se martirizando, uma vida inteira, se eu já me esqueci, libere o perdão, perdoe, para que você possa se sentir perdoado, o princípio do perdão, o princípio do perdão, é divino, quando você conhece Deus, na intimidade, você vai se sentir perdoado, e quando você se sente perdoado, o que você mais quer, é perdoar, é liberar o perdão, escute o que eu vou dizer para você aqui, pegue isso, leve para a sua vida, cada um, dá o que tem, eu só posso dar o que eu tenho, às vezes a gente espera coisas boas, de pessoas com o coração cheio de rancor, ele está dando o que ele tem, olha aqui para mim, se ele só faz maldade, é porque o coração está cheio de maldade, ele está dando o que ele tem, mas o seu coração está cheio de perdão, perdoe, se o seu coração está cheio de bondade, seja bondoso, mas pastor, eu só sou prejudicado, eu só faço bem, que bom, você é um bem-aventurado, que bom que não é você que prejudica, melhor do que, prejudicar, é ser prejudicado, que bom que não foi você que prejudicou, que bom que não foi você quem lesou, que bom que não foi você quem causou o problema, que bom que é você que sempre está perdoando, porque o seu coração está cheio de amor para dar, está cheio de Deus, olha aqui para mim, que ele não deixe nada tirar a sua atenção, no nome do Senhor Jesus Cristo, eu estou com a palavra aqui, essa noite, não deixe nada tirar a sua atenção, na autoridade do nome do Senhor Jesus Cristo, libere aquilo que o seu coração está cheio, a intimidade, a intimidade te leva, a conhecer a Deus, de uma forma extraordinária, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, fique em pé que agora eu vou orar para você, agora eu encerro, você não pode perder agora aqui, aí Jesus vai concluir assim, porque teu é o teu é o reino, tua é a glória, e teu é o poder para sempre, Jesus está dizendo aqui, olha aqui para mim, olha aqui para mim, desfrute de todas as bênçãos, desfrute da bênção, da paternidade, da santidade, da provisão de Deus, do perdão de Deus, desfrute da bênção, do cuidado de Deus, mas nunca ouze, nunca ouze, o reino, nunca queira a glória, nunca queira o poder, porque o poder, a glória, a honra, sempre vai ser de Deus, tudo o que Deus fizer, através da sua vida, é para que o nome dele, possa ser glorificado, você que quer conhecer, Deus na intimidade, você que quer sair da superficialidade, você que quer algo mais íntimo, você está meio assim, sabe, pastor eu estou meio cansado de ir na igreja, de voltar, de ir na frente, de levantar a mão, mas está ficando só por isso, está ficando algo muito superficial, eu quero algo mais profundo, eu quero ir um pouco mais além, eu convido você para vir aqui a frente, vem, aleluia, vem a frente, vem a frente, vem, eu quero orar para você, vem irmão, vem, não tenha vergonha, você vai pedir a intimidade, vem, vem, eu estou pedindo para Deus, Senhor me use naquela nação, eu quero o extraordinário, vem, vem a correr, não espera alguém vir, diga assim Senhor, eu quero sede, eu quero desejo, eu quero mergulhar, eu quero as águas profundas, vai ministrando, com profundas riquezas, vem, vem, levante a sua mão para o céu, oh, comece a orar nesse momento, diga assim, Espírito Santo, me leve a um lugar, de intimidade, me leva a um lugar, de comunhão, isso, ore, aí no seu banco, na sua casa, diga assim Senhor, esse ano, é o ano das águas profundas, diga assim, Espírito Santo, esse ano, é o ano da profundidade, diga assim Senhor, superficialidade, nunca mais, esse ano, é o ano, que eu quero conhecer, o Senhor, faça, faça, eu quero conhecer, a tua paternidade, oh Pai, esse ano, é o ano, oh Pai, que eu quero ser tocado, pela tua santidade, eu quero consagrar, a minha vida, oh Espírito Santo, de Deus, não pare de orar, não pare de orar, não pare de orar, diga assim, Espírito Santo, me leva a um lugar, de intimidade, me leva a um lugar, de comunhão, potestades satânicas, começam a cair, na autoridade, do nome, do Senhor Jesus Cristo, como profeta, para essa cidade, eu ministro agora, a unção, do Espírito Santo, sobre essa cidade, em um nome, do Senhor Jesus Cristo, aonde você pisar, a planta dos seus pés, coisas extraordinárias, vai acontecer, só porque você vai estar lá, como é bom, nós já vamos encerrar, esse culto, volte para o seu banco, como é bom irmãos, desfrute, dessa comunhão, maravilhosa, que a presença, de Deus, possa sempre, estar sobre a sua vida, que Deus, venha realizar, coisas extraordinárias, através, da sua vida, coloque a sua mão, assim para frente, que o amor de Deus, a graça, de Jesus Cristo, e a comunhão, do divino Espírito Santo, seja sobre todos nós, e a igreja vai dizer, estamos despedidos, na paz, do Senhor Jesus Cristo, Amém. Amém.